Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nessa videoaula vamos estudar o comando AT no Linux o comando AT é um comando que você utiliza para agendar outros comandos para que sejam executados em um horário pré-determinado então é um comando que você utiliza para agendar a execução de comandos futuramente a sintaxe é bem simples, AT e a hora da execução pressionou ENTER, você entra em um prompt interativo, por assim dizer onde você vai especificar quais comandos o AT deverá executar no horário que você determinou depois que você terminou de discriminar os comandos, você dá um CTRL D para salvar e sair do AT então bem simples depois que você tiver criado um agendamento com AT você pode visualizar a sua fila de agendamento, ou seja, todos os agendamentos que você tem utilizando o comando AT-L ou ainda AT-Q lembrando que o Q significa Q, que é fila em inglês para você saber quais comandos vão ser executados você também pode entrar no diretório barra var, spul, cron, atjobs e ler o conteúdo dos arquivos de texto que estão lá dentro então ali dentro aparecerão alguns arquivos de texto e dá para você ver quais comandos serão executados finalmente você pode excluir um JOB o JOB é uma tarefa do AT cada tarefa que você agenda é chamada de JOB com o comando ATRM mais o número do JOB você consegue excluir esse agendamento então nós vamos ver alguns exemplos de utilização lá no terminal então vamos para o terminal para a gente trabalhar com o comando AT para começar eu vou criar um agendamento que vai fazer o seguinte vai copiar um arquivo do diretório atual para outro diretório no horário pré-determinado agora são 19 horas e 56 minutos eu vou pedir para ele copiar as 20 horas daqui a 4 minutos então eu vou criar um arquivo no diretório atual que é o barra home barra fabio com o comando touch um arquivo de texto vazio mesmo vou chamá-lo de teste AT está criado com lst asterisco você pode ver o arquivo aí dentro também vou criar um diretório makedir barra teste então eu criei lá na raiz um diretório teste vou criar um agendamento com AT para copiar o arquivo teste AT para dentro do diretório barra teste então vamos lá AT espaço horário do agendamento eu vou colocar 20 horas entra veja que a gente entra no prompt interativo do AT e ele te dá um aviso os comandos serão executados usando barra bin barra sh se por acaso você precisar digitar algum comando que não é executável no shell sh você pode criar um script para executar esse comando e mandar o AT executar o script beleza? bom, então vamos lá vamos executar o comando eu quero fazer o seguinte cp teste AT espaço barra teste cp teste AT espaço barra teste eu não preciso especificar o caminho completo porque eu já estou no diretório mas eu vou fazer o seguinte para dar sempre certo barra home barra fábio barra teste AT beleza espaço barra teste só para garantir que vai funcionar direitinho feito isso ENTER aí eu dou um CTRL D beleza ele coloca lá o EOT e coloca o job o número 2 o nome do meu list do job coloca a data e hora e a data e hora em que o comando vai ser executado 20 horas no caso daqui a 2 minutinhos ele vai ser executado enquanto isso enquanto a gente aguarda eu vou dar uma olhadinha no que temos dentro do diretório barra teste então do ls barra teste está vazio como você pode ver daqui a 2 minutinhos eu vou entrar lá de novo para olhar enquanto isso eu posso dar um AT menos L para visualizar a fila de agendamento que mostra que eu tenho um job número 2 que vai ser executado às 20 horas e foi criado pelo usuário root comando ATQ faz a mesma coisa tá se você entrar no diretório barra var barra espul barra crom barra at jobs dá um ls ele mostra esse arquivo tá e lendo esse arquivo você tem a oportunidade de ver quais comandos serão executados pelo AT aí eu vou criar um outro exemplo de agendamento do AT daqui a pouco e aí eu vou mostrar o que tem dentro desse arquivo daqui a alguns segundos vai dar 8 horas pronto já deu 8 horas agora deve ter copiado meu arquivo teste AT para dentro do diretório barra teste então eu vou olhar de novo dentro do diretório barra teste tá lá teste AT como previsto o agendamento foi executado e o comando que eu discriminei copiou o arquivo para dentro de barra teste legal muito bom né um outro exemplo do comando AT eu posso criar um arquivo tá um arquivo um arquivo de texto mesmo não precisa ser um script um arquivo normal discriminar os comandos que eu quero que o AT execute em sequência e agendar esse arquivo então eu vou fazer o seguinte eu vou criar um arquivo deixa eu limpar aqui a tela eu vou criar um arquivinho vou colocar alguns comandos dentro dele e depois eu vou criar um agendamento com o AT então vamos lá então eu vou criar o arquivo aqui utilizando o VI vou chamar esse arquivo de agendamento .txt enter entrei arquivo em branco agora eu vou colocar os comandos que eu quero que sejam executados pelo AT então o que eu quero que ele faça primeiro eu quero que ele crie um diretório eu vou colocar deixa eu entrar no modo de edição makedir makedir barra agendamento eu quero que ele crie esse diretório aqui depois eu quero que ele mude para o diretório agendamento um comando por linha depois eu quero que ele crie dentro desse diretório um arquivo de texto que eu vou chamar de test tracinho AT tracinho OK beleza então três comandos um embaixo do outro eu vou agendar o AT para executar esses três comandos então eu vou salvar esse arquivo vou salvar o arquivo está salvo e vou sair do arquivo beleza beleza está criadinho o meu arquivo agora o que eu vou fazer vou criar o agendamento com o AT nesse caso como eu vou agendar os comandos que estão dentro de um arquivo eu não vou passar os comandos diretamente na linha de comando do AT eu tenho que utilizar a opção AT menos F o F é para indicar File o arquivo que contém os comandos que serão executados então AT menos F como eu já estou no diretório onde está o arquivo eu simplesmente coloco agendamento .txt e coloco o horário agora são 20 horas e 5 minutos eu vou colocar para ele executar isso daqui a 3 minutos as 20 horas e 8 minutos assim dá tempo de eu explicar mais algumas coisinhas então beleza AT menos F agendamento.txt um arquivo que contém vários comandos para serem executados as 20 horas e 8 minutos enter beleza então o job número 3 foi criado as 20 horas e 8 minutos ele será executado legal bom a gente vai aguardar esse tempo e enquanto isso eu vou fazer o seguinte eu vou entrar lá no diretório do spool do AT vou fazer assim cd cd barra var barra spool barra chrome barra AT jobs entrei nesse diretório var spool chrome AT jobs dom ls e ele mostra para mim esse arquivinho esse é o nosso agendamento esse é o nosso agendamento então vou fazer o seguinte eu vou dar um CAT um CAT simples nesse arquivo e vamos ver o conteúdo dele olha só o conteúdo dele é uma quantidade grande de informações ele configura todo o ambiente aqui para a execução dos comandos e aqui no finalzinho dele eles estão os três comandinhos que eu coloquei lá dentro do meu arquivinho tá do meu arquivinho de agendamento muito bom né então ele mostra para você todos os itens que você configurou então sempre que você quiser conferir qual o comando vai ser executado o que vai ser executado pelo AT é só entrar nesse diretório barra var barra spool barra chrome barra tjobs e abrir com o editor de textos mesmo ou com o CAT que seja os arquivos que aparecem aí dentro beleza bom está quase na hora de executar o nosso comandinho tá eu vou dar uma olhadinha já já para ver se ele criou realmente o diretório barra agendamento então vamos fazer o seguinte ls barra agendamento ainda não criou então a gente vai esperar mais um minutinho falta um minutinho para ele criar esse diretóriozinho ok então deixa eu limpar a tela só lembrando para você visualizar a fila de agendamento AT espaço menos L isso lá às 20 horas e 8 minutos vai ser executado o nosso comandinho agora são 20 horas 7 minutos e 44 segundos daqui a 16 segundos esse comandinho ls barra agendamento vai trazer algum resultado para a gente tá então vamos esperar mais 10 segundinhos entrar no comando ls barra agendamento e visualizar se os comandos dentro do meu arquivo foram executados com sucesso pronto 20 horas e 8 minutos ls barra agendamento olha lá teste AT ok então todos os comandos daquele meu arquivo foram executados com sucesso pelo AT ok pessoal muito bom né para finalizar vamos voltar aqui para a apresentação você pode dar privilégios de acesso para o AT qualquer usuário pode agendar a execução de arquivos desde que ele tenha permissão nos diretórios pastas e programas que ele utiliza e você pode dar privilégios de acesso você pode configurar esses dois arquivos barra etc barra at ponto allow e barra etc barra at ponto deny no allow você coloca os usuários que tem permissão de executar tarefas com AT no deny você coloca os usuários que não tem permissão de executar as tarefas com AT então são dois arquivos de texto simples se eles não existirem no seu sistema basta criá-los com o editor de texto e colocar a listagem dos nomes de usuários um embaixo do outro dentro do arquivo e salvar só isso assim você dá ou retira a permissão do pessoal utilizar o comando AT ok bom então é isso aí esse é o básico do AT como um programinha para você agendar tarefas simples na próxima videoaula a gente vai falar sobre o Chrome um programa mais poderoso para você agendar tarefas incluindo tarefas recorrentes que vão ocorrer uma vez por dia uma vez por semana uma vez por mês e assim por diante tarefas que se repetem então espero que você tenha gostado aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para curtir o nosso grupo lá no Facebook Boson Treinamentos obrigado pessoal e até a próxima e até a próxima e até a próxima A CIDADE NO BRASIL